O Diretório Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas A intenção do projeto é transformar um local que é hostil à convivência em um espaço em que as pessoas possam ocupar com arte e cultura. O festival, bem no horário do pôr do sol, seria um caminho para tal objetivo. Apenas com o projetor e com a sua ajuda conseguiremos tornar o estacionamento sem vida em um ambiente de troca de experiências da comunidade. Legenda Adriana Zanotto